A bola tá com escarpa, Igor Gomes chegou na área, tentou o cruzamento nas mãos do Rafael Cabral, foi lá e pegou. O que que tão falando ali Henrique? Um toque de mão do jogador do Cruzeiro que foi bloquear o cruzamento. Vamos ver ó, Igor Gomes chega na bola, Lucas Silva tá dentro da área na disputa. E aí, a bola bateu no joelho e depois no braço, ou no braço na mão esquerda do Lucas Silva. Você tá vendo o lance de novo, Igor Gomes, a bola sobe, bate na mão esquerda do Lucas Silva. Veja mais uma vez ó, vai direto do pé do Igor Gomes pra mão esquerda do Lucas Silva. O braço tá aberto. Pro nosso analista de arbitragem, o Paulo César de Oliveira, esse lance é pênalti, porque o braço tá aberto, ele tá ampliando o espaço, ele tá decidindo e tá marcando o pênalti para o Atlético.